Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E agora nós vamos aprender algumas frases e expressões para perguntar o preço de alguma coisa, para dizer o preço de alguma coisa. Então, quanto custa? Vamos aprender agora. Algumas frases importantes para vocês entenderem bem simples. Por favor, poderia me dizer quanto custa? E aí você traz aí o objeto que você está querendo saber o valor. Então, por favor, poderia me dizer quanto custa esta caneta? E aí é importante também vocês já utilizarem os pronomes demonstrativos. Poderia me dizer quanto custa esse caderno? Lembra sempre de praticar com o vocabulário que você já está aprendendo. Então, tanto gramatical quanto a parte de léxico. Junta isso agora aqui, beleza? Outra forma de você perguntar. Qual é o preço da cachaça? Lembrando que cachaça é uma bebida alcoólica aqui do Brasil que serve para fazer a caipirinha. Qual é o preço do desodorante? Qual é o preço do chinelo? Você poderia me dizer... Olha, você poderia me dizer... Você pode utilizar essa estrutura. Você poderia me dizer qual é o preço da agenda? Você poderia me dizer qual é o preço dessa caneta? Você poderia me dizer qual é o preço deste bolo? Você poderia me dizer qual é o preço daquela alha? São exemplos do que você pode utilizar aqui, beleza? Outro exemplo é... Quanto é? Oi! Quanto é o salgado? Salgado, gente, é aí a coxinha, risole, tal, uma fritura, um bolinho salgado, né? É uma comida que tem uma massa e por dentro tem um recheio de frango, ou carne, ou queijo, presunto, enfim. E o salgado pode ser frito ou assado, tá? Então, oi, quanto é a caneta? Ou, quanto é a aula? Ou, quanto é a diária? Se você estiver falando com alguém, hotel, enfim, quer fazer a reserva de um hotel, por exemplo. Quanto é a diária? Quanto é a diária? Qual é o preço da diária? Você poderia me dizer quanto custa a diária? Você pode utilizar também nesse momento, tá bom? Então, aqui, nós temos um exercício pra vocês fazerem, que é você viaja pra algum lugar e leva pra alguma pessoa um presente, um regalo, tá? Uma lembrancinha, ó. Lembrancinha seria esse regalo, esse gift que você leva pra alguém. Então, aqui, nós temos um áudio pra vocês trabalharem e eu quero que vocês façam isso com atenção, tudo bem? Se ficar alguma dúvida, comente comigo e lembre-se, faça a atividade de usar essas frases aplicando os pronomes demonstrativos que vocês aprenderam e aplicando também os vocabulários que vocês já têm aprendido, tudo bem? Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!